O primeiro-ministro, Boris Johnson, acaba de renunciar e nós vamos entender o começo do discurso dele agora em inglês. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online. Vamos estudar o comecinho do speech, que é o discurso, speech, do Boris Johnson. Ele acaba de renunciar e aqui o título do vídeo é Full Speech, Boris Johnson Resigns as Prime Minister. Prime Minister é o primeiro-ministro, ele comanda ali o Reino Unido e Resign é renunciar. Aí no caso está Resigns, porque está no presente e a gente sabe que um verbo acompanhado de terceira pessoa coloca-se o S ou o ES, dependendo ainda da regra e de como que o verbo é terminado. Então Boris Johnson é a terceira pessoa, he, então he resigns. Então a gente vai aqui ver como que ele diz que ele renuncia. Ele não vai chegar e falar assim, pessoal, eu renuncio, não sou mais o primeiro-ministro. Olha só como ele diz a mesma coisa com outras palavras, mais elegante. É a mesma coisa que falar assim, eu não colei na prova não, eu não colei na prova. Ao invés de falar, eu não colei na prova, você vai falar assim, eu não tomei informações do meu colega de classe durante a prova. Claro que eu não tomei informações, né, então é a mesma coisa, só que dita de uma maneira mais elegante. Olha que coisa, então olha só como que ele diz isso aqui, ó. Bom dia, bom dia. Muito bem, agora nós vamos analisar essa primeira parte aí do speech, né, do discurso do Boris Johnson. Ele cumprimenta a todos, né. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. Thank you. Pedindo ali pra galera, good afternoon, good afternoon. Thank you, thank you, thank you. It is clearly now, agora é claro, nesse momento é claro, the will of the Parliament Conservative Party, the will of the Parliamentary Conservative Party, ou seja, a vontade do parlamento conservador. E aí eu chamo a atenção pra palavra will, que a gente sempre vê que o will dá ideia de futuro, né, I will work, eu trabalharei, né, I will study, eu estudarei. O will, além de ser o auxiliar usado para o futuro, o modal verbo do futuro, ele também significa vontade, é isso mesmo, o will também significa vontade. Vontade, olha que coisa, hein, will, então, the will of the Parliamentary Conservative Party, a vontade do partido conservador, do partido do parlamento conservador. E party é festa, certo? Você sempre viu que party é festa, mas pasmem, que party, além de festa, também significa partido. Partido, o partido, o partido, é isso mesmo, um partido político, né, é uma party, pois é. Party também pode ser um grupo, né, um grupo de pessoas. Quando você chega num restaurante lá nos Estados Unidos, as pessoas perguntam assim, How many in your party? How many in your party? Ou seja, quantos no seu grupo, quantos aí você tem na sua galera, né, olha, muitas traduções, né, pra party. E o will, né, que agora você aprendeu que também é a vontade. E aí continua assim, ó. That there should be a new leader of that party. Então, que deve existir um novo líder do partido. Ou seja, deve existir um novo Prime Minister, um novo Primeiro-Ministro. E aqui nós temos o should, que é o modal verbo deveria, tá, should be, deveria existir. A new leader of that party, um novo líder do partido, né. And therefore, anota aí, therefore significa portanto, tá, e portanto a new Prime Minister, e portanto um novo Primeiro-Ministro. And I've agreed with Sir Graham Brady, acho que essa é a pronúncia do sobrenome dele. Ou seja, e eu concordei com o senhor Graham Brady, né, eu concordei, I've agreed, isso aí é I have agreed, né, é a contração de I have, I've, I've agreed, eu concordei. Present perfect, se vocês querem vídeo de present perfect, coloca aqui embaixo nos comentários. Ou seja, que o chairman é tipo a pessoa que comanda, né, é a pessoa que tá sentada ali na cadeira, é o homem da cadeira. Literalmente, né, se você traduzir chair, cadeira, man, homem, chair, man, homem da cadeira. O comandante, né, vamos dizer assim, o comandante do backbench é tipo um grupo de membros, né, um grupo de membros do parlamento no caso, né. Backbench MPs. Ou seja, o chefe do nosso grupo de membros do parlamento. Que o processo de escolher um novo líder deveria começar agora. Então, temos aí should de novo, né, deveria de sugestão, conselho. E é interessante que vocês peguem a pronúncia de of, né, esse O-F aí. Não se fala off, tá, se você fala off, você fala O com dois Fs, que é desligar ou estar fora, né. Então, aí a pronúncia é off e um F só é of, of. Então, that process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. E timetable é tipo horários, planejamento, né, o plano, o cronograma. É o timetable, né, a mesa de tempo, mesa de horários. E os horários, né, o processo, o plano, né, será anunciado na próxima semana. Esse will, aí sim, é de futuro, né. Will be, será. Will be announced next week. Você pode voltar esse vídeo e assistir novamente esse início do speech do Boris Johnson. E perceba, né, como ele diz a mesma coisa com outras palavras em inglês. Ele não vai falar assim, ó, I'm resigning right now, alguma coisa nesse sentido. Outras palavras, né, que dão a ideia da mesma coisa. Fica mais elegante, típico da galera inglesa, né. Aliás, eu estive em Londres, né, última vez esse ano aqui, em 2022. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Em 2022 eu fui para Londres com a Ice Group Education do meu amigo David. Então, se você quer fazer um intercâmbio para Londres, Dublin, em qualquer lugar da Grã-Bretanha, fala com o David da Ice Group. Se você quer fazer um intercâmbio para estudar, ter uma experiência fora, recomendo demais. Me tratou super bem. Uma estrutura fantástica para receber todos os alunos. É claro, aquele atendimento brasileiro em português e também em inglês, né, porque você vai lá para aprender inglês também, né, viajar, se divertir, passear, mas também para aprender inglês. Você vai aí ter uma experiência incrível com o David da Ice Group Education. O link da Ice Group está aqui embaixo. Fala que veio pelo Junior Silveira. E com certeza você vai ser muito mais bem tratado ainda, mais do que ele já trata. Não vá embora ainda, porque eu deixei aqui dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua trajetória aí rumo à fluência em inglês. Pode clicar. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, I see you around. Bye.